No Sankseya Awakening temos mais de 20 personagens atacantes e nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês as 10 melhores opções no meu ponto de vista no nosso joguinho. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenis Sankseya Awakening, porque hoje nós vamos bater papo sobre atacantes. Reforço que atacantes são aqueles personagens que tem como objetivo eliminar uma unidade inimiga o mais rápido possível. Então não confunda atacantes com suportes que causam dano. Por exemplo, Shunvino, Hypnos, que mesmo que esse tenha potencial para eliminar alguém na roda da 1, mas é o 500, é outra vibe. Shijima, que seria um debufador, Looney que tem um potencial de dano altíssimo, mas ele começa na formação normalmente para ser um buffer. Tá vendo que eles estão incluídos no time para uma outra estratégia, Hypnos para curar, Shijima para debufar, Looney para bufar e por aí vai. Então vamos começar do décimo para o primeiro e depois do primeiro eu vou deixar algumas menções honrosas. Então, décimo lugar vai ficar com Seio Divino. Vai ter alguns personagens aqui que eu não tenho upado, mas eu já testei eles nos duelos sagrados para ver a mecânica deles também e já afrontei eles também nos duelos galácticos. O Seio Divino, ele está aqui na minha décima colocação porque ele tem um potencial de dano altíssimo, mas ele tem uma dependência de formação, ou seja, ele não encaixa em todas as formações. Ele também tem um problema que na medida que você vai perdendo suas unidades aliadas, ele vai enfraquecendo também, então ele vai tendo menos assistência, reduzindo também o seu dano se uma luta prolongar demais. Bom, o Boletão caiu bastante aí na minha tier list, lembrando que é essa tier list pessoal, tá certo? Vocês podem compartilhar aí a sua opinião aí nos comentários, mas o Mil vai ficar no nono lugar devido aí ao lançamento de alguns personagens como Thanatos, Artemis. Deixa ele bastante lento no PVP, ele se destaca aí pela sua imunidade e também pelos seus status, né? Principalmente aí um atacante que não perece em um ataque tão rápido assim, mas devido que ele é um personagem um pouquinho lento hoje para o meta atual, mesmo assim ele ficou em nono lugar, mas ele não consegue eliminar tão rapidamente, igual vai ser as outras opções que eu vou apresentar ainda nessa tier list. Em oitavo lugar teremos aí o Xion, destaque para upskill dele ser bem barato, porém ele vai ter uma dificuldade para ser efetivo que ele tem que ter uma build de cosmo muito boa. Se você não tiver uma build de cosmo muito boa, que não é o meu caso, ele vai flopar aí na sua conta. Mas a gente tá pensando aqui no potencial máximo que nós temos aí, há uma build legal, personagem tudo sim, que embora eu citei que ele é baratinho aqui em upskill, mas ele tem o potencial de dar hit kill, coisa que eu falei agora do mil, né? Eliminar um por rodada, cara, ele é muito bom. O problema dele é que ele é lento, ele fica suscetível a controle, dá para utilizar algumas estratégias do Ishma, Xion, deixa ele um pouquinho dependente de outro personagem. Ser dependente de outro personagem é um ponto negativo, mas ele se destaca muito bem quando você tem aí um Xion bem buildado na sua conta. O Arya-Chic vai ficar com o nosso sétimo lugar, porque ele é um personagem que vai aumentando e vai diminuindo a tier list conforme o meta, já que se o meta tem muitos debuffadores, o Arya-Chic levanta aí sua moral. Vai reduzindo os debuffadores, vai caindo aí a sua moral. Mas nós temos no meta hoje bastante personagens, debuffadores e também temos os cosmos de debuff, principalmente agora com a vinda da Artemis com seu Elfo de Sangue, que tá bem meta, Artemis com Elfo de Sangue também. Isso alavanca aí o Arya-Chic pra cima. Ele tem o potencial de dar 6 kills aí em uma rodada muito fácil. Se você não conhece ainda os personagens que tem capacidade de dar 6 kills em uma rodada, vou deixar esse vídeo indicado nos cards caso você não tenha visto. Mas ele é aquela vibe, né? Aquele personagem que você tem que ver quem que o oponente estará utilizando pra você botar ele no time ou não, senão vai ser aquela coisa que, vou contar com a sorte, né? Que se o oponente não aplicar debuff, o Arya-Chic vai ser bem flop aí na sua formação e por isso ele está na nossa sétima colocação. Que com certeza fosse 100% das vezes ele ativar aí a sua passiva, com certeza ele estaria melhor posicionado aqui nessa tier list. Talvez no top 3 com certeza. Mas como tem essa aleatoriedade, né? Essa sorte aí, então por isso ele não está tão bem posicionado assim. O Hacks fica na minha sexta posição devido que ele é forte, ele tem uns status bem da hora, ele tem um contrato que deixa ele bastante tanque, mas tem aquela vibe que eu disse no início do vídeo. O atacante, ele está aqui pra eliminar a galera perigosa do seu oponente, coisa que o Hacks não faz. O Hacks vai começar a ser perigoso mesmo pro oponente, normalmente na rodada 3 em diante ele começa a dar aí os seus ataques. Na primeira rodada, na segunda rodada, ele fica aí bem passivo, somente aí transferindo dano pro seu adversário, que dá um combinho legal com o Yoga Dourado, mas são poucos jogadores que utilizam ele com o Yoga Dourado. Então por isso que o Hacks, ele está bem posicionado pelos seus status e pelo seu perigo a longo prazo, mas a curto prazo deixa ele cair bastante na tier list, beleza? Então por isso que o Hacks ficou aqui na nossa sexta posição. Milo Divino vai ficar na nossa quinta posição devido ao seu custo de energia. Embora você jogue com um personagem de custo zero, vai usar aí o ataque do Milo por rodada? Não, o Milo tem que dar aí 4, 5 ataques pelo menos por rodada. Então o Milo, ele é um custo 3, ele é um custo 4, ele até custo 5. É um personagem de custo de energia bem alto, então não é tão fácil você colocar o Milo Divino em algumas formações, você tem que fazer uma formação que não gasta energia, isso depende também muito da conta do jogador. Se o jogador não tem ainda muito personagem de custo zero, o Milo Divino, vai ser mais difícil aí utilizar ele também. E olha que eu uso o meu Milo Divino de roca, né? Pra quem acompanha os vídeos lá no NCL, se você quiser pesquisar aí o meu Milo em ação, pesquisa aí NCL Milo Divino, que você vai ver vários e vários vídeos do Milo Divino com essa build aqui de roca. E seria por causa disso mesmo, né? Ele é um excelente personagem, combina com violência de ars, mas o seu custo de energia dele alto, faz com que ele seja um personagem assim, não entra no meu top 3 por causa disso, né? Dificuldade em utilizar ele no PVP, dificuldade em incluí-lo em alguma formação. Vamos falar aí do nosso quarto lugar, que é o Cano de Gêmeos. Também ele tem o seu custo de energia 3, isso é um problema, como citado aí no exemplo do Milo Divino, porém ele tem essa facilidade de ficar invisível, né? Se você já faz uma formação que o Cano joga todas as rodadas, ele é um personagem bem difícil de ser eliminado, e ele vai aumentando o seu dano conforme a luta vai prolongando, aumentando aí a sua determinação. Então o Cano, principalmente bem upado, é capaz de dar 1 a 2 hit kills aí por rodada, e faz a virada do jogo muito fácil. Por isso que o nosso Cano fica em quarto lugar, por ele ficar invisível facilmente, e por ele ser um personagem que vai ficando mais perigoso aí, e vai ficando mais difícil enfrentá-lo, na medida que ele vai chegar aí nos seus 5 hits por rodada. Agora nós chegaremos no nosso top 3, mas antes eu espero que você esteja curtindo o vídeo, para dar aquele XP para o vídeo, vocês estão ligados, né? Com like, inscrição, se possível compartilhar, e comentar o seu top 10 também, na medida que eu estou apresentando aqui, beleza? Vamos conhecer o top 3. Afrodite, ele está aqui no meu top 3, embora ele seja bem fácil de ser eliminado, mas muitas builds utilizam o Shun M&M com ele, Artemis também ele vai favorecer, principalmente com Artemis, então Shun M&M e Artemis, o nosso amigo, combina, Violência de Ares, ele também combina, ele consegue recuperar a vida, caso o inimigo não elimina ele, então cara, o Afrodite, ele é muito bom, fora que ele tem upskill no mercado da Arena de On, que facilita ele ficar mais baratinho, na hora de você gastar upskill nele também. Fora que ele é custo zero, mas se sobrar energia para ele, ele vai causar mais dano aí também, e por isso que ele ficou no nosso top 3. O nosso Tony Hawk, ele vai ficar em segundo lugar, por causa da mesma vibe do Afrodite, ele é um personagem custo zero, você soca ele em qualquer formação, o nosso radar, ele vai se enquadrar naquela formação, ele tem um dano muito absurdo, embora os upskill dele são mais caros do que o Afrodite, mas a gente está pensando aqui em personagens que, se você quiser investir nele, vai valer a pena, ele aumenta muito o dano, e reduz muito o dano que ele sofre, cara, é outro nível radar hoje, o único problema dele, é que se ele perecer, ele deixa de dar um ataque, caso ele pereça, né, embora ele tenha aí um mini revive, né, com a sua passiva despertada, né, que tem que dar mais um hit nele, para ele não dar o seu ataque final, antes dele perecer, mas o radar, ele tem um dano muito foda, a custo zero, que poucos personagens tem isso. E óbvio, com o primeiro lugar, né, tem que ter aí o Thanatos, porque o Thanatos é outra vibe de atacante, porque ele já tem uns status aí absurdos, ele tem um dano aí passivo absurdo, né, ele não precisa jogar, né, para ativar aí as suas passivas, ou só tem que sofrer dano, então cara, o Thanatos, ele é muito roubado, na medida que ele ativa essas passivas, ele cura muito, é tanto dano que ele causa, que ele recupera a vida dele, sei lá, tipo, metade da vida dele, muitas vezes, o meu que é flopadinho, ele recupera às vezes aí, 30% da vida dele, toda vez que ele ativa a passiva, então o cara já tem assim, uma autocura, só precisando de alguns cosmos, com roubo de vida, né, o meu está com 24%, ele joga custo zero, isso aqui é opcional, mas eu, por exemplo, uso o Thanatos como custo zero, só dou lá, ataque base, então fechou aí o meu top 10, lembrando que isso aqui é a minha opinião, tá certo, referente a minha análise de jogo, se você acha que alguma ordem poderia ser alterada, ou você tiraria alguém para colocar outro personagem, deixe aí nos comentários, porque agora nós vamos para as missões honrosas. Poseidon, ele está aqui, porque eu não acho ele um atacante tão efetivo, ele começa como controle, ele começa como buff, então se você quer que o Poseidon elimine alguém, ele elimina mais no endgame, então por isso que o Poseidon, eu não acho ele um atacante legal, como personagem, sei lá, suporte, ele ficaria mais interessante, mas como atacante, eu acho que ele dá um downgrade aí, mas lembrando, Poseidon é um atacante, mas é um controle, mas também é um buff, ele é um kit de pouquinho de tudo, são personagens que tem um potencial de dano bem legal, porém eles precisam de proteção muito mais do que todos os outros citados, então eles ficam como uma segunda faixa aí, depois desses 10 que eu já citei no vídeo, são interessantes, dá para jogar com eles, mas você tem que usar estratégias bem peculiares, para eles serem mais efetivos do que os outros 10 citados, o Orfeu pega a mesma vibe desses 3 citados aí, da menção isorrosa, porém ele dá uma brilhada a mais, por causa do time de bandinha, que atualmente está bem forte, com a vinda da Artemis, então fica uma citação aqui, que o Orfeu é um personagem legal, mas você tem que avaliar aí, se vai valer a pena você investir nele, ou não na conta, principalmente se você ainda não tem a bandinha upada, Saga Maligno, ele é um personagem perigoso sim, atualmente no meta, e ele vai ficar mais perigoso com a sua chegada, do seu Despertar da Armadura, então fica uma menção honrosa aí, do Saga Maligno, mas ele é um personagem que, sem o CR dele, tem muitos calters, ele não é efetivo por causa dos seus calters, que estão no meta, Chum Vino, Chum Sapuri, e nem lembro mais quem, mas eu sei que tem mais, e os atacantes não citados, que são, Aiolos, Sege de Sagittário, Aldebaran, Aiolio Divino, Aiolio de Leão, são personagens que eu não acho que vale a pena upar, embora o Aiolio de Leão dá pra usar ele em alguns times controle, mas não acho que a vibe deles são tão efetivas igual os já citados, e que Divino também entra nessa lista, mas as coisas poderão melhorar assim que o CR dele chegar, já que ele é o próximo CR a chegar no global. Então é isso, cabelo de Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, se você quiser saber sobre outros tier list, eu vou deixar a playlist de tier list aqui do canal nos cards, dá uma conferida lá pra você conferir vários outros tier list, como tier list de curandeiro, tier list de suporte, tier list de defesa, tier list de PVE, inclusive eu vou atualizar a tier list de suporte, eu vou fazer um top 10 ainda essa semana, se você tá vendo esse vídeo no futuro, vou deixar indicado nos cards, nesse vídeo só foi top 10, PVP e atacante, eu vou fazer um top 10, PVP e suporte, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas, eu vou ficar por aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Ah, esqueci de cancelar a musiquinha do jogo, se não, eu daria, colocaria outra música, né? Enfim, agora deixa.